Olá pessoal, de volta aqui para o nosso bloco principal. A gente vai dar sequência agora com as atividades do handball. A gente vai estar trabalhando hoje no primeiro exercício, empunhadura e deslocamento. Vocês podem estar realizando 10 vezes com a mão direita e depois 10 vezes com a mão esquerda. Para essa atividade, eu vou estar contando o convívio do professor Silas, que vai estar me ajudando nessa atividade. Beleza? Vamos lá? Nessa atividade, vocês também podem estar, na hora de estar fazendo, realizando, lembrar de sempre estar tentando olhar para frente. E deixar a bola sempre no campo da divisão. Para a atividade seguinte, eu vou estar seguindo a ajuda também agora do professor Silas. A gente vai estar realizando, amigos, com os fones, com os disquinhos. O deslocamento, a empunhadura e o finalizando com o vaso. Beleza? Vamos lá! O deslocamento, a empunhadura e o finalizando com o vaso. Pessoal, essas foram as atividades do handball. Façam na casa de vocês, repitam o máximo que vocês conseguirem, até vocês se familiarizarem com o movimento. Beleza? Muito bem, pessoal! Dando continuidade, agora vamos continuar com as atividades referentes ao basquete e o esporte de quadro. Hoje, nós vamos trabalhar aqui uma forma de arremesso, que é o jumping. Que é aquele momento em que você faz um arremesso em suspensão, a partir de um salto. E a bola vai sair da sua mão quando a sua mão estiver no ponto mais alto na realização desse salto. O professor Leonardo vai nos auxiliar ali, porque ele vai realizar um passe para que eu possa fazer esse arremesso. E aí vocês vão visualizando a forma de execução aí na sua casa. Vamos lá? Muito bem, pessoal! Então, preparem um campo aí na casa de vocês, chame alguém para fazer esse passe para você. Se você não tiver ninguém, pode fazer o lançamento na parede, recupera a bola em seguida. E na sequência, realize o máximo de vezes possível, para que você possa automatizar esse movimento. Muito utilizado no basquetebol. Partindo desse ponto do arremesso parado, nós vamos ainda continuar trabalhando o arremesso jump. Só que aí, percebam que ali ao fundo eu tenho dois pontos. Um ponto laranja e um ponto amarelo. Então, o professor Leonardo vai fazer um passe para mim. E ele vai indicar... E eu vou... É... Ir em progressão à cesta. E o professor Leonardo vai indicar a cor do disquinho em que eu devo fazer o arremesso em suspensão. Tá bom? Então, vamos lá! Passo, passe... E aí E aí E aí E aí Muito bem, pessoal Se preparem que ainda teremos mais uma atividade O importante é que vocês façam o máximo de repetições possíveis aí na sua casa Muito bem, pessoal Dando continuidade ali A gente ainda vai fazer uma atividade relacionada à finalização Vou repor uma bola no fundo de bola Para o professor Leonardo, que vai devolver essa bola Eu vou receber essa bola de costas para a cesta E aí eu vou fazer um giro no pé de pivô E finalizar da melhor maneira possível Bora lá? Muito bem, peguem essa dinâmica Repitam o máximo possível de vezes aí na sua casa Chame a mãe ou pai para te ajudar Se você não tiver, tente adaptar aí a parede Para que você possa receber esse auto-passe E fiquem conosco que no próximo blog tem mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau